Olá você, tudo bem? E hoje nós vamos falar que a advogada Fátima Burejo, diretamente aqui do seu escritório em Recife, Pernambuco, fique conosco, já vai se inscrevendo no nosso canal, se você é a primeira vez que você está por aqui, já, que bom que você conseguiu chegar até aqui, que bom que você vai aprender um pouco mais conosco. E hoje nós vamos falar de um assunto interessante, idoso pode vender o patrimônio? Já viu aquela coisa, alguém às vezes liga, procura, doutora, eu sou idoso, eu posso vender minha casa? Doutora, eu sou idoso, eu posso vender o meu patrimônio? Doutora, eu sou idoso, eu posso vender os meus carros? Então, olha, querido, vamos primeiramente respeitar essa classe, né, de pessoas idosas, de pessoas, né, que elas são pessoas plenamente capazes, pessoas idôneas, pessoas que têm capacidade mental e que podem sim se desfazer, tá, dos seus bens a hora que bem entender, tá? Então, pra espanto, porque muita gente diz, papai já tá velho, papai já tá idoso, então papai não tem, não tem, é, é, a gente tem que decidir pro papai, papai não pode vender os filhos ou a casa porque tem que pedir, pedir, é, é, autorização dos filhos, dos netos ou do juiz, isso não existe, gente, tá? Eu estou fazendo esse artigo baseado em um, 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 eu estou fazendo esse vídeo baseado em um artigo de um colega, né, de profissão, o doutor Paulo Henrique Brunetti, ele escreveu para o site jurídico do qual eu faço parte, e ele escreveu sobre isso, idoso pode vender o patrimônio? Eu chamei a atenção de ser uma defesa de fazer um vídeo exatamente sobre isso, e aqui eu já faço menção, o elogio, ao advogado Paulo Henrique Brunetti, que ele fala exatamente isso que eu tinha um anel de falar, né, eu falo e ele escreve, ele escreveu justamente, por isso eu estou me baseando nessa situação, então não existe herança de pessoa viva, ele diz aqui, numa, 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 de uma forma bem interessante, não se pode matar alguém em vida, tá certo? Seria quando, a partir do momento que se coloca, que a sociedade quer colocar esse, esse encargo, né, essa, essa, essa dureza, essa, essa limitação para o idoso, dizendo, não, o senhor não pode vender a casa, por quê? O filho chega pro pai e diz, papai, o senhor não pode vender a casa, por quê? Eu não posso, o pai tá, o pai tá idoso, mas ele tá consciente, ele não está, ele não está com mal de Alzheimer, ele não está com perda de memória, ele não está ali, é, em estágio final de vida, que não possa, é, é, fazer uso das suas, das suas faculdades mentais para ter o seu discernimento, a sua autonomia, o que é isso, gente? Isso é um crime, né, inclusive, tá, a partir do momento que você, isso é, 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 é desleal, não é, e chega a ofender, ali, a, 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 a dignidade da pessoa humana, chega a, a, a ofender, ali, o, o idoso, que já tá naquela, é, o idoso já tá naquela situação de vulnerabilidade, já tá naquela situação, né, então não se pode, vamos deixar isto muito bem claro aqui, tá, ele diz assim, além de alta, é, é, moralmente reprovável, essa conduta é totalmente ilegal, é reprovável, é ilegal, aí eu gosto de fazer agora uma parábola para aquela musicazinha do, do Roberto Carlos, que diz, é ilegal, é imoral e engorda, né, tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda, então aqui, tá certo, você tem essa intenção, não, o papai não pode vender, ele pode, sim, senhor, vamos respeitar os direitos dos idosos, as, 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 as limitações, mesmo assim, mas as, a autonomia que ele tem, é um ser humano, digno de vontades, digno de, de desejos, tá certo, e, gozando, de plena faculdade mental, ele pode, sim, ali, é, 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 usar, né, desfazer dos seus bens, como melhor lhe aprover, fique bem atento a isto, vou colocar aqui o link, né, do artigo do, do, do advogado, doutor, do Brunetti, né, doutor, é, Paulo Henrique Brunetti, que foi a minha inspiração para fazer esse vídeo para vocês, então vamos, né, tudo bom, daqui um pouco a gente chega lá, eu chego lá, você vai chegar, né, se Deus lhe der vida, né, se a gente conseguir chegar até lá, então vamos respeitar, né, porque a vida é cíclica, né, hoje estamos aqui, um dia, um dia desse eu tinha 15 anos, hoje eu já tenho quase 60, e a vida vai seguindo, né, então satisfação para você, tudo de bom, fique conosco, olha, curta aí, compartilhe nas suas redes, se inscreva no meu canal ali, no, no Jus Brasil, ó, eu escrevo, sou autora e comentarista daquele site, e tem muita coisa boa, tanto artigos meus, como de outros colegas, como, no caso, aqui, o professor, o advogado, doutor Paulo Henrique Brunetti, tudo de bom para vocês, outras dicas virão, tchau.